Aqui comigo no estúdio está o doutor Luiz Escada, que é médico infectologista. Seja bem-vindo, doutor, aqui com a gente mais uma vez no Santa Catarina no ar. Bom dia pra você. Olha, a gente viu ali na reportagem, né, a questão de restrições em relação a visitas nos asilos, hospital também de Joinville no norte, né, fazendo restrições em visitas. Os idosos são as pessoas que mais precisam de cuidado. Se de repente é diferente o vírus quando ele se aloja em uma pessoa, num adulto ou uma criança e num idoso, né, doutor? Sim, é que na verdade o idoso já tem o sistema imune comprometido pela própria idade ou por doenças que tem. O paciente pode já ter problema no pulmão, pode ter fumado, ser hipertenso, diabético, e a idade aumenta o risco disso. E num asilo, numa instituição dessa natureza, a facilidade de disseminação entre eles é muito grande, aumentaria o risco pra todo mundo. E lembrar que essas pessoas que vão visitar um asilo, um hospital, se deslocaram. Então se deslocaram como de ônibus, como foi, também puderam disseminar o vírus ou pegar o vírus pra disseminar posteriormente onde forem, né? Caso quem vai visitar, mesmo assim, algum familiar, né, que elas, as visitas não foram suspensas, apenas foram diminuídas, né, o número, restritas, isso. Deve-se ir com máscara é importante ou não é necessário? Não, se a pessoa estiver sintomática, não vá. Se ela for assintomática, não deve colocar máscara nenhuma, não. E se tiver um idoso adoecido, deve evitar visitar esse idoso, né? Outra coisa também em relação aos hospitais, possivelmente devem ser suspensos os atendimentos de rotina, ambulatórios, cirurgias eletivas. Que não é grave, né? Não é grave, pode esperar. Priorizar apenas as cirurgias cardíacas, cirurgias de emergência, pra que o ambiente hospitalar fique mais propenso a atender os casos graves, né? Como as unidades básicas de saúde também. Vai-se fazer um movimento pra que as pessoas que teriam consultas rotineiramente evitem se deslocar pra lá, porque pra lá irão pessoas que possivelmente adoecerão com a doença. A gente vem falando muito em relação ao pânico que as pessoas também estão sentindo, né? A gente já vê em São Paulo, Rio de Janeiro, fila em mercado, alguns produtos já nem tem mais, né? Álcool gel, então, nem se fala. Aqui já não tem, né? A gente já não encontra em algumas farmácias e tudo mais. Não há motivo pra pânico, né, doutor? É um vírus de uma gripe forte, só que tem outros vírus circulando por aí que são mais graves. Sim, a gente, nessa época do ano, começa a circular a própria influenza, né? A gente vai ter vacina agora no início dessa próxima semana. Então, não ter pânico, porque isso gera uma sensação de epidemia, de mortalidade alta, que a gente volta a afirmar. É um grupo restrito de pessoas. A maioria das pessoas pode entrar em contato com o vírus e nem sintoma vão ter. Então, isso gera uma histeria coletiva, que é uma doença, uma doença de comportamento social, né? E as pessoas ficam cada vez mais assustadas. Aí falta alimento. Aí faltando alimento, faltando álcool gel, você não consegue alimentar e fazer a prevenção do processo. Tem o sarampo também, que a gente vem comentando muito. Sarampo é mais grave que o coronavírus. O sarampo é muito mais fácil de disseminar. A gente tem coronavírus transmitindo cada pessoa pra duas ou três. O sarampo também transmite pra vinte. E tem vacina. E as pessoas esqueceram de revacinar ou manter a vacinação em dia. Então, volta a repetir. Aproveita essa semana, que as coisas ainda não estão com intensidade, e regularize suas vacinas pra pneumonia, pra sarampo, a de influenza que vai começar. A gente teve casos de febre amarela também no Estado. Então, é importante que as pessoas se mantenham prevenidas e saudáveis. É, a gente, o pessoal acha que é brincadeira muitas vezes, né, doutora? A gente vem numa campanha muito forte aí, desde o ano passado, reforçando, falando. Gente, passe num posto de saúde. Ah, mas eu não lembro se eu vacinei. É só ir até o posto. Lá, eles vão dar mesmo assim a vacina. Exatamente. Não tem problema tomar a vacina de novo. Não, não, não. É prevenção, é até bom. É ter recomendado, muitas vezes, algumas doses de vacina. Por exemplo, um profissional de saúde tem que tomar pelo menos duas, com intervalo de um mês. Então, se você tem dúvida, vá ao posto e tome a vacina. A vacina de sarampo não dói. Porque é subcutânea, ela não dói. Então, o medo de tomar uma injeção que doa, isso não deve ser levado em consideração. Mas você deve se prevenir. Porque sarampo, a gente já teve vários casos. E era uma doença que tinha sido erradicada no Brasil. E outras podem vir se a gente baixar a cobertura vacinal. Certo. E muita gente também ainda acha que é brincadeira a questão do coronavírus. Ah, mas não, não deve ser levado muito a sério. Por mais que não há motivo para pânico, os cuidados têm que ser tomados, né, doutor? Não é porque não tem pânico que também você vai se desleixar. Tem que cuidar, lavar bem as mãos. Isso para qualquer tipo de vírus. Então, tem que tomar essas medidas necessárias. É, se a gente fizer isso diariamente, virar uma rotina, a disseminação dessas doenças é muito mais difícil. Sejam elas transmissão aérea ou mesmo gastos intestinais, né. Então, assim, você fazer uma boa higienização com água e sabão. Acabou o álcool gel, tenta usar o álcool comum. Mas o álcool gel é bom porque ele tem facilidade. Água e sabão. Então, evitar você fazer transporte de pessoas de forma avisada ou levar as pessoas de um lado para o outro, aglomerações, manter o ambiente aberto, arejado. Isso tudo são medidas que a gente usa para tentar conter a disseminação de um vírus de transmissão aérea. A gente sabe que é muito difícil, né, porque a maioria das pessoas é suscetíveis ainda, né. Sim. Então, na verdade, a pessoa entrar em contato com um microrganismo desse, ela não deve entrar em pânico. Agora, eu vou estocar alimento em casa, o que vai faltar? Não, isso não é uma guerra nuclear. Calma. Calma. Não é por aí. E a questão de evitar ambientes com bastante aglomeração de pessoas, isso também vale. É, é, cinema, andar no ônibus à toa, não faz sentido isso agora, né. Aguarda, pelo menos, as próximas semanas para ver o que vai acontecer, se o vírus vai disseminar. Esse é um momento crítico para as pessoas ficarem um pouco quietas para esse contato não acontecer. A gente tem seis casos no Estado, mas todos são casos importados. Eu falei aqui no sábado. Santa Catarina tem uma distribuição de população diferente de outros estados do Brasil. Brasil tem, Rio de Janeiro tem uma cidade gigantesca, São Paulo também. Aqui a gente tem cidade de médio ou porte maior. Então, o risco de disseminar é menor. A gente não tem metrô, uma série de transportes aqui que facilitariam a disseminação. Então, se as pessoas se prevenirem um pouco, possivelmente essa disseminação do vírus de Estado afora não aconteça. Isso é muito bom, né? Isso é importante para a gente. Não é oito e nem oitenta, gente. Não é. Você não vai ficar desesperado. É no meio. Vai se cuidar. É isso. Essa é a dica. É cuidar da sua saúde. Mais importante para a gente reforçar de novo, doutor, só buscar um atendimento de saúde, um hospital, se realmente tiver febre muito alta, né? Os principais sintomas que eu queria que você reforçasse. Porque o que acontece? Se de repente todo mundo for para o hospital, vai faltar espaço. Aí não vai ter como atender aqueles casos que são urgentes. E certamente muitas pessoas terão febre por um outro motivo. Sim. Resfriado por outra natureza. E lá vai ter pessoas com coronavírus. Então vai acabar disseminando. Então os principais sintomas são coriza, congestão dos olhos, tosse, dor de cabeça, dor no corpo. Às vezes acontece com a diarreia e a febre. A febre, às vezes, não começa no primeiro dia, mas ela vem na sequência. O que chama atenção é a piora do paciente. Começa a ter mais febre, falta de ar, dor no corpo. Se isso começa a acontecer e tem aquela situação, é um diabético, é um idoso, é uma pessoa com problema de pulmão, essa pessoa tem prioridade de atendimento. É recomendado que as pessoas que tenham dúvidas liguem para os 0800 que estão existindo aí para entrar em contato. O 136 também é importante, né? O 136 também é importante. Para que esse contato seja orientado. Então a pessoa em casa tranquilizada, ela vai receber orientação de o que é um isolamento social. Porque não adianta a pessoa ficar em casa tossindo na cara das outras pessoas. Não faz sentido. Então a prioridade é unidade básica de saúde, estruturas de atenção primária para as pessoas que estão levemente doentes. E as pessoas que ficarem mais adoecidas, procurar o hospital. E rever a marcação de consulta para as consultas de rotina. Sim. E hoje não são necessárias agora, né? Posterga um pouco, consiga manter a receita, que está se orientando isso também. Mantenha a receita por 60 dias, senão vai ter grande mudança. Para as pessoas evitarem deslocamento à toa, na verdade. Tá certo. Então são aí algumas dicas super importantes que a gente passa para você aí de casa, nesse momento em que todo mundo, sem dúvida, está preocupado. Preocupado, claro. Quem tem criança, idoso, todo mundo fica muito preocupado e sem saber o que fazer direito. Então, seguir essas orientações aí devagar, com tranquilidade, para a gente não gerar um estresse desnecessário nesse momento, doutor. Obrigada, Marcos, pela sua participação. Bom dia, boa semana. Valeu. Obrigada. Obrigada.